Vou falar pra vocês que esse vídeo é meio em tom de crítica, meio em tom de esperança. E eu queria começar falando desse tom de crítica porque a gente tá botando um título no vídeo o brasileiro vai começar agora pro Atlético com 15 rodadas. Então dá pra dizer que em 14 o Atlético ele não esteve, ele não foi suficiente no campeonato, podemos dizer assim. Ele não esteve realmente dedicado ao campeonato, a gente sabe que nas últimas temporadas o Atlético ele vem priorizando as Copas, em 2023 não foi diferente e se o Atlético tivesse passado do Flamengo provavelmente a relação com o campeonato brasileiro ela seria muito conturbada, mas eu acho que isso precisa mudar de certa forma, sabe? Eu acho que dedicar as Copas é natural, financeiramente é muito compreensível, mas eu acho que o Atlético ele ainda precisa arranjar uma maneira, e talvez eu não tenha essa solução pra que o clube ele seja tão competitivo no campeonato brasileiro, porque eu acho que é o passo que o Atlético ele tem que dar, né? Muita gente acha que o próximo passo é ser campeão da Libertadores, chegar no Mundial eu discordo nesse sentido, eu acho que o próximo passo é ser competitivo no campeonato brasileiro igual você é competitivo nas Copas. Talvez se a gente conseguir isso no ano do centenário eu acho que o torcedor ele vai ficar muito feliz, não sei se tão feliz igual a um título de Libertadores mas muito feliz. E eu acho que quando você cai de uma competição de Copa e você tá focando nela a tendência é você crescer no campeonato brasileiro, né? E me vem muito na cabeça talvez o líder da competição. A gente vê um Botafogo cada vez abrindo uma cada vez abrindo uma vantagem maior, muito depois de ter sido eliminado pela gente na Copa do Brasil antes era um Botafogo ali equilibrado e tal, porque tem semana pra trabalhar, porque você concentra mais naquele jogo, porque você não vai ter que jogar um jogo no final de semana contra o Cuiabá já pensando em jogar contra o Grêmio na Copa do Brasil e não que eu esteja comemorando ter sido eliminado da Copa do Brasil zero comemora, eu acho que é um ponto péssimo eu achava que o Atlético poderia ser campeão da Copa do Brasil mas pensando nessa perspectiva, né? O próprio Fluminense, cara Fluminense foi um time que vivia um momento de instabilidade caiu da Copa do Brasil, já volta a vencer seus jogos então assim, acho que é natural que o Atlético dê mais atenção ao Campeonato Brasileiro e consiga ser mais competitivo no Campeonato Brasileiro e corra atrás do tempo perdido, né? De certa forma, assim porque foi um tempo perdido onde o Atlético, primeiro ele não conseguiu jogar bem além da falta de resultados que foi o período turra a gente teve bons resultados e bons jogos nesse primeiro momento Flamengo, Inter a virada contra o Coxa foi um grande resultado não foi um bom jogo a própria vitória contra o Botafogo a gente precisa lembrar que o Atlético foi um dos poucos times que venceu o Botafogo mas eu acho que essas vitórias, talvez elas falassem mais sobre os outros times contra o Botafogo não, mas principalmente contra o Flamengo e Inter falava mais sobre o momento fraco dos outros times de instabilidade dos outros times do que o momento do Atlético, sabe? eu acho que o Atlético, ele precisa ter um Campeonato Brasileiro mais dele ele precisa ter uma noção de pertencimento maior com a competição pra que ele possa ser mais dono dos jogos e naturalmente mais dono dos resultados naturalmente que esses resultados eles venham mais frequentemente mas o Atlético, cara, eu vou até abrir aqui ele tem até a reta final do campeonato do campeonato não, do turno algumas boas possibilidades pra ele pontuar e pontuar consideravelmente, tá? nesse momento o Atlético é 11º lugar com 20 pontos o Atlético, ele está a 3 pontos do G6 do campeonato e do G4 também que Fluminense e Bragantino tem 24 pontos o Bragantino já jogou Fluminense ainda vai jogar então muita gente na frente do Atlético ainda vai jogar por exemplo São Paulo joga Fortaleza joga Palmeiras joga Inter joga Cruzeiro joga mas vamos lá até o fim do turno a gente está na 15ª rodada Atlético-Bahia na Arena da Baixada resultado super possível aí o próximo jogo é Atlético e Vasco da Gama em um estádio que não deve ser São Januário sem torcida a gente sabe que o Vasco é um dos piores times do campeonato até agora mas um resultado muito possível o jogo vai ser no dia 23 então o Atlético vai ter a semana inteira pra se preparar pra esse jogo contra o Vasco e a gente sabe como o trabalho do Wesley ele vem sendo positivo nessa questão de se preparar vem sendo positivo nessa questão de estabilizar no projeto ali como um todo aí você depois do jogo contra o Vasco você vai ver o Atlético jogando contra o Cruzeiro em casa o Cruzeiro é um dos principais visitantes mas na Liga Arena na Arena da Baixada sempre existe aquela esperança pra que o Atlético vença o jogo então assim terceiro resultado possível aí Atlético e Santos um Santos também extremamente instável provavelmente jogando fora da Vila Belmiro também e pra terminar Atlético e Guiabá na Liga Arena de novo então assim se forem cinco vitórias não vai ser algo surreal tá se forem cinco vitórias não vai ser algo surreal mas pra isso tem que estar concentrado pra isso tem que estar dedicado pra isso tem que estar olhando pro Campeonato Brasileiro dessa visão a gente pode chegar no G4 a gente pode chegar e brigar por coisas maiores na competição mas a gente precisa estar imerso no Campeonato Brasileiro a gente precisa dar esse ponto de start no Campeonato Brasileiro que eu acho que vai ser fundamental como um todo eu vou sugerir a famosa ode do vídeo né que é eu acho que o Atlético ele faz mais de um gol e meio no Bahia vai lá na KTO deixa o like vou até beber um gole na minha garrafa KTO aqui deixa o like se inscreve no canal mas vai lá na KTO aposta no furacão porque eu acho que vai dar bom mano acho que o Atlético ele tá com sede de crescer nesse Campeonato Brasileiro sabe eu acho que a eliminação na Copa do Brasil ela deixou os caras um pouco desconfortáveis ao ponto de pô beleza a gente caiu mas agora a gente quer também correr atrás do tempo perdido e fazer um bom Campeonato Brasileiro e até salvar o trabalho do Wesley a gente sabe que o trabalho do Wesley ele depende muito também desses resultados então acho que o Atlético ganha o jogo e acho que o Atlético faz mais de um gol e meio a odd tá muito boa 1,80 perde oportunidade não mas é isso cara é o desafio de ser mais constante é o desafio de encarar a competição mais difícil que a gente tem hoje eu acho que entre Libertadores e Campeonato Brasileiro o que é mais difícil eu acho que é o Campeonato Brasileiro em relação ao que te exige em relação ao que você enfrenta semanalmente em relação a quantidade de jogos em relação às viagens então assim tem que ser tem que ser muito forte por exemplo pra pra se estabelecer uma competição inteira no G4 pra se estabelecer numa competição inteira no G6 mas eu acho que pelo que o Atlético já fez e pelo que vem pela frente é possível sabe eu acho que é possível eu acho que dá pra gente acreditar que sei lá dos próximos 15 pontos que a gente tem aí pela frente dá pra fazer 10 terminar pelo menos o turno com 30 pontos acho que é uma pontuação razoável eu sempre falo que pro Atlético no Campeonato Brasileiro entre 30 e 35 pontos por turno é uma pontuação que faz muito sentido a gente só não vai poder se permitir fazer um segundo turno que nem a gente fez na temporada passada um segundo turno onde o Atlético ele ele oscilou bastante ele perdeu muitos pontos contra times acessíveis ele ele despencou na tabela podemos dizer assim o Atlético foi se classificar na última rodada pro Campeonato da Libertadores pra Copa Libertadores do ano seguinte mas era pra ter se classificado muito antes e pra isso tem que estar concentrado blá 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 todo o papo que eu falei eu acho que o Atlético tem time tá eu acho que um ponto a ser falado é que o Atlético tem time acho que o Atlético tem treinador acho que o Atlético tem estrutura o Atlético tem tudo pra fazer um grande campeonato não seria uma surpresa uma reação do Atlético ao campeonato mas eu acho que tem muito uma questão de fase sabe uma questão de pô quem a gente pegou no começo do campeonato quem a gente tá pegando agora e uma questão de porra é fazer virar chavinha fazer as boas atuações virarem resultado fazer o Atlético ser mais estável fazer o Atlético ganhar os jogos pô contra o Fortaleza a gente não merecia perder a gente merecia pontuar contra o Palmeiras dava pra virar a gente parar de se lamentar que as nossas atuações não são revertidas nos resultados que a gente merece eu acho que se a gente conseguir isso vai ser um mérito gigante beleza rapaziada daqui a pouco começa a live e dá pra dizer acho que o campeonato brasileiro ele começou de vez pra trás de vez ainda não merecia a gente deixou a gente o que eu acho acho que foi